festa hoje aqui na help chic oi brasil mais um vídeo aqui no canal eu já estou no aniversário da help lançamento da coleção maravilhosa de final de ano e eu vou mostrar pra vocês looks incríveis mostrar um pouquinho do movimento da loja então fica comigo que está demais pensa num vestido maravilhoso gente olha esse look ele é longo com marias a manga cortada nesse vazio então ela cobre os cotovelos ó atrás tem lastex ele tem tonalidades de verde misturadas ou no branco que a help está usando ou no nude é color block super elegante um tecido gente super encorpado e ele tem forro também além de bolso para te dar aí toda essa leveza olha que graça que ficou no corpo pink ou branco azul verde ou esse tom a gente maravilhoso olha esse vestido é um lese ele tem também um detalhe de fendas olha botões frontais a cintura bem marcadinha uma peça gente super bacana para você usar de salto para você fazer look com rasteirinha para você até usar como saídinha de praia porque por conta da fenda ele é bem fresquinho né e essa lese que dá todo o charme toda a feminilidade gente um lançamento incrível que tem hoje aqui para vocês na help olha esse vestido que maravilhoso gente ele tem transpasse é viscolinho a manga finalizada com elástico olha o caimento dele ele tem um shape mais ajustado e aí ele abre nas mesbias olha que graça que fica no corpo viscolinho botões frontais olha esse vestido maravilhoso essa estampa tá incrível e eu vou mostrar para vocês as outras tonalidades a manga gente sete oitavos olha que peça incrível demais né você que quer ser uma revendedora vou deixar todas as informações e link para você chamar as meninas aqui lembrando que atacado manda para todo o brasil e fica aqui no braço um beijo deus abençoe e até o próximo vídeo eu acho que eu preciso de ajuda Se inscreva no canal Se inscreva no canal